A equipe do programa Linha Dura de Araguari veio conferir de perto um esporte radical praticado também aqui na cidade. O skate é uma modalidade esportiva que consiste em deslizar sobre o solo e obstáculos, equilibrando-se de uma prancha. Surgiu nos anos 60 na Califórnia, nos Estados Unidos. Criado por surfistas como uma brincadeira para os dias em que o mar estava sem ondas. Eles juntaram as rodinhas dos patins com a madeira que cortava em formato de pranchas. Só em 1965 foram fabricados os primeiros skates e a organização dos primeiros campeonatos. O principal pré-requisito é querer. Por ser um esporte de risco, o tomo no skate é uma realidade. Para melhorar o aproveitamento e diversão, use equipamentos adequados, aprenda os princípios básicos e respeite a ética da pista. Leonardo, qualquer pessoa que tenha determinação, garra e coragem pode andar de skate? Sim. Eu creio que para andar de skate, como todo esporte, você tem que gostar mesmo, você tem que treinar, praticar, se dedicar. E ter sempre umas boas influências. No caso, ter profissionais que estão atuais aí, que estão vivendo do skate. Isso para mim e para as pessoas que eu creio que estão comigo são referências. E a gente agora na cidade de Araguari conseguimos uma associação, a nossa associação, a Araski. E através dessa associação a gente vai estar fazendo eventos, como aconteceu dia 24 e 25 passado aqui na Praça Farid Nader em Araguari. A primeira etapa do Game of Skate e melhor manobra. Então a gente vai repetir a dose agora na segunda etapa, logo aqui do lado da pista. Vai ser a segunda etapa do Game of Skate e melhor manobra. Que tem aí a participação dos atletas profissionais, que junto com a gente é o Ricardo Porva, da cidade de Araguari. E por aí em diante, que sou eu e mais os outros que estão somando com a gente. E junto disso a gente vai fazer com que Araguari seja novamente conhecida como polo do skate, como foi na década de 90. E de 90 até 98, 99, a gente tinha uma skate park. Ela saiu de cena, agora a gente está ganhando essa. Então a gente, através da associação, através desses eventos, a gente vai ampliar essa área para o melhor skate aqui na cidade. E ao mesmo tempo convido todos vocês que conhecem Araguari e que não conheçam, venham, se divirtam com a gente. A nossa área é boa, é segura, é tranquila. Nossos amigos aqui serão bons amigos para receber todos vocês. E é isso aí, a gente agradece a oportunidade do Magrão, junto com a TV Vitoriosa, por essa oportunidade. E a gente crê que vai se encontrar mais de novo nesse caminho, é nóis.